Seguinte pessoal, neste top vídeo aqui de hoje trago um convidado especial que estará nos explicando melhor como funciona a mineração da criptomoeda Elify e como é que a gente pode no final das contas ganhar dinheiro com essa parada aí. Então, sem mais delongas, já se apresente aí irmão, vamos aqui para esta nossa gravação de hoje. Saudações a todos, meu nome é Max Santos, eu sou morador do Rio de Janeiro, sou brasileiro, né? E talvez como você que está aí nos ouvindo aí nesse dia, nesse momento, né? Sou um guerreiro também, somos pessoas da correria e estamos aqui para dividir um pouquinho da nossa experiência de vida com vocês. Já aproveitando essa questão da experiência, contei para a gente o tempo de experiência que tu tem com esse projeto para ver se tu realmente tem algo para agregar aqui para a gente. Então, vamos lá. Esse é um projeto que é um projeto que ele já existe, né? Há aproximadamente seis anos, né? Talvez um pouquinho mais. E esse projeto é um projeto em que ele já... Eu conheci esse projeto há um bom tempo atrás, né? E eu desdenhei, né? O tempo passou e um amigo conversou comigo, teve uma conversa comigo. Vamos fazer dois anos já que ele teve uma conversa comigo e eu decidi me aprofundar no conhecimento sobre a Elify. Ela começou a ficar interessante para mim. Então, nesses dois anos que eu estou enganjado nesse projeto, eu vou contar um pouquinho do que nós aprendemos aqui. Certamente tem muita coisa aí para apresentar para a gente e basicamente o objetivo é extrair. E só informando aqui brevemente, o Max, ele faz parte do nosso suporte, ali especializado no WhatsApp, onde ele apresenta esse projeto e ele é um dos membros ali do nosso suporte. E falando em suporte, a gente começou hoje a distribuição, né? A liberação do acesso ao nosso curso grátis sobre a mineração. E quem vai ter acesso, a gente vai comentar no final desse vídeo como é que você faz para ter acesso a esse sistema aí de ensino, né? Na verdade, o nosso curso ali vai ensinar basicamente tudo aqui sobre esse sistema de mineração. Então, pegue a visão, se liga nesse conteúdo e no final do vídeo a gente vai passar esse conteúdo, tá? Esse acesso aí para você, como é que você vai ter acesso. E a gente pegou aqui, obviamente, alguns tópicos para não sair da linha de raciocínio. A gente vai comentar sobre cada um desses pontos. E aí, vindo aqui no momento algum ponto que a gente queira acrescentar, a gente vai acrescentar. E o primeiro desse ponto, que o Max vai aqui explicar para a gente, é o que é e como funciona a mineração da criptomoeda da Elify. Então, o Max está com a palavra aí para explicar para a galera como é que essa parada aí funciona. Vamos lá. O que é e como funciona a mineração do criptoativo, né? Da criptomoeda Elify. Você já tira foto no seu telefone? Se você tira foto no seu telefone, por exemplo, né? Eu vou falar apenas da foto, de vídeos também. Você já se deparou com o armazenamento cheio. E a solução para isso é você armazenar os seus dados em nuvens. Então, só você tem acesso, seus dados ficam guardados por um servidor, que é o servidor que você trabalha, seja ele o Gmail, seja ele o Hotmail, seja ele a Microsoft. Então, você vai fazer o seu armazenamento em nuvens. Acontece que esse armazenamento em nuvens, ele é feito em HDs de 470 terabytes. São HDs enormes, HDs gigantes. São aqueles HDs que você vê naquelas cases, nos servidores daquelas empresas que a gente vê nos filmes, né? Onde tem aquelas estantes cheias de gavetas. Cada gaveta daquela é um HD desse e é um HD que custa 170 mil euros. Acontece que esse HD, ele não é vendido. Esse HD, ele é alugado. Então, o Google solicita e ele aluga esse HD. A Microsoft aluga, a LG aluga, a Samsung aluga. Todo mundo aluga esse HD porque ele não é vendido. E a empresa que aluga esses HDs, acontece um detalhe aí, que quando esse HD, ele é instalado no servidor do cliente, a força computacional desse HD, ela gera um token. Esse token é a LFI. Onde é que nós entramos nessa participação? Nós temos uma parceria com a empresa que aluga os HDs e nós alugamos antes deles serem instalados. Então, nós alugamos, eles são tokenizados, Então, nós alugamos porções deles. Você pode alugar até um HD inteiro de 170 mil euros. Não tem problema nenhum. A empresa, ela tem estrutura para isso. Mas você pode alugar partes desse HD. E nessas partes desse HD que você aluga, você é detentor da geração dos tokens que vão acontecer pelo período do contrato que você faz. Então, você, a partir do momento em que você assina um contrato com a empresa, esse contrato é legal, é levado a um advogado, pode ser levado a um advogado. Esse é uma invoice, ela contém os seus dados, a sua documentação. E essa invoice, ela rege no contrato que você é detentor dos tokens que são gerados por esse hardware, por esse HD. E ali, quando você recebe, você vai recebendo aqueles HDs, aqueles tokens, todos os dias, você vai recebendo eles no seu escritório, durante o período do contrato. Cara, esse ponto aí, dessa questão de período de 15 dias ali, a gente vai comentar. É importante ter mencionado ele, porque a gente vai linkar ali, é um ponto muito importante que a gente vai comentar. E já dando um gancho nessa questão do funcionamento da mineração, você já entendeu um pouco ali onde entra a mineração em nuvem, que é onde a gente aluga o poder computacional daquelas máquinas, aqueles grandes discos ali. E antes da gente entrar nesse tipo de mineração, que tem a mineração em nuvem e outros tipos, eu já vou pedir que você deixe aqui embaixo seu like, porque isso é muito importante. A gente entende que você curte esse tipo de conteúdo, a gente vai trazer mais conteúdos, quem sabe com o Max aqui. E também o YouTube entende que esse vídeo é relevante, vai recomendar para mais pessoas. Então já deixa aí embaixo o teu like. Mas mais nada, porque agora o Max vai comentar ali quais são os tipos de mineração que a gente consegue fazer aqui, minerar a criptomoeda, ele faz no caso. Uma ótima pergunta. Quais são os tipos de mineração que existem? Hoje, basicamente, existem três tipos, inclusive uma inédita no planeta Terra. Vamos lá, vamos entender quais são os três tipos. A primeira mineração, o primeiro tipo de mineração, é exatamente esse que eu falei para você, que é chamado de Cloud Minding, que é a mineração nas nuvens. Você aluga parte do HD, essa parte do HD que você aluga, ela é sua durante aquele período daquele contrato que você faz, contrato em média de três anos e meio, e naquele período, todo token que for gerado, ele vem para você, ele é seu. Esse é o Cloud Minding, é a primeira forma de mineração. A segunda forma de mineração, ela é feita através dos hardwares. O que são os hardwares? Ué, Max, você não falou que o HD é um hardware? Sim, ele é um hardware. Mas existem máquinas apropriadas para se fazer a mineração. São máquinas que são leves, e elas fazem a mineração exatamente desse token LFI. Você adquire uma máquina dessa, você vai colocar essa máquina em um canto na sua casa, qualquer canto, e ao instalar essa máquina, ao ligar essa máquina, a força computacional dessa máquina vai gerar esse token para você também. E a terceira e não menos importante forma, que também é a forma inédita, porque é um pioneirismo... A que me trouxe para o projeto, foi essa forma aí. Sim. É o pioneirismo dessa empresa, do que a LFI está fazendo, por toda essa comunidade, é a mineração através de um aparelho celular. Então, a LFI lançou um aparelho celular, e esse aparelho celular tem na sua estrutura o poder de suportar a mineração da LFI. Então, ela é feita através de um telefone. Você vai adquirir um telefone. Esse telefone é um telefone top de linha. É um telefone com o último Android que tem. Esse telefone é um telefone que tem um software dos mais modernos do mundo. E esse telefone, quando você liga esse telefone, a partir do momento que esse telefone estiver ligado, ele vai gerar esse token apenas por ele estar ligado, que é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você hoje comprar um telefone top de linha, você gasta o dinheiro e você vai ver ele ir embora. E, nesse caso, não. Você vai adquirir o telefone, ele vai se pagar, ele vai devolver para você o dinheiro que você gastou, e enquanto ele existir, ele vai continuar gerando para você valores todos os dias. E o interessante é que celulares top de linhas na mesma pegada, com as mesmas configurações. É muito mais caro que ele. Sim, sim. Muito mais caro que ele. Então, assim, eu estou vendo uma galera, na verdade, já tendo interesse pelo celular e, em breve, eu acredito que vai cair na graça do pessoal, esse sistema de geração, esse celular. Primeiro que é um celular que tem as máximas configurações. A pessoa, quando quer comprar um celular, ele quer um top de linha. E aí vem junto o fato de ele se pagar, gerar dinheiro para a gente. Isso é incrível. E aí, pessoal, eu vou deixar aqui no card, também na descrição do vídeo também, um outro vídeo onde eu explico melhor sobre essa questão desses três tipos de mineração. Foi o último vídeo que a gente postou no canal. O Max, inclusive, disse que estava bom o vídeo. Então, o cara falou, então vai lá, depois que assistir esse vídeo, confere que vai complementar demais esse conteúdo aqui que a gente está fazendo. E já entrando aqui, no próximo tópico, vamos entender um pouco sobre os rendimentos de cada um desses três tipos de mineração. O Max vai explicar para a gente aí. Então, vamos lá. Para que você... Vamos falar primeiro do CloudMint. É, vamos começar. O CloudMint. Para que você tenha acesso a esse tipo de mineração, você precisa primeiro ter uma plataforma, uma plataforma da empresa. E com essa plataforma, é uma plataforma gratuita, você solicita, e você vai fazer um cadastro, você vai colocar os seus dados, você vai se identificar. E após você ter essa plataforma, você vai poder adquirir o seu programa CloudMint. É por lá onde você faz a contratação das máquinas para fazer mineração, ou seja, a mineração em nuvem. Qualquer uma das minerações... É por lá. Qualquer mineração em nuvem, por qualquer um dos meios que eu falei, você só consegue fazer isso através da plataforma. Isso. E você precisa estar cadastrado e legalmente identificado na plataforma. Isso. Aí você consegue fazer, acessar a esse tipo de programa. O programa CloudMint, ele gera uma média de 0,30% a 0,33% ao dia do valor do aluguel que você contratou com a empresa. E isso dá em torno aí de uma média aí entre 7,5% a 9%, quase 10% ao mês. E esse valor que você vai recebendo, como resultado da mineração, que é o Token Elify, você vai recebendo todos os dias até que se completem 3 anos e meio. Ou seja, você vai receber 3 vezes e meia o valor do aluguel que você contratou. É importante a gente comentar, porque assim, a gente faz a contratação do aluguel e é regido ali um contrato legal e tudo mais. E esse contrato simplesmente nos garante que a gente vai ter um rendimento de 3,5 vezes o valor da aplicação. Esse é o que o contrato nos garante. E aí, tendo essa base de lucro que a gente vai ter, a gente tem aquelas médias, a gente mesmo faz essas médias. Se eu vou ter em 3,5 anos média, esse retorno, eu posso calcular aqui, na verdade lá no teu rendimento já vai estar vindo mais ou menos essas médias, porque ele tem liquidez diária. Ele vai estar... Liquidez diária. Exatamente. Ele vai estar tendo... 100% ao ano. É, 100% ao ano. Então, teu contrato... Você tem 100% ao ano. E aí, eu vou ter esses rendimentos ali diário e eu posso sacar diariamente. Esse é um ponto muito importante de comentar. Você pode sacar diariamente. É, não fica preso. Seu valor não fica preso. O que você vai recebendo não fica preso. Os ganhos. E aí, cada um faz o que quiser. Pode sacar diariamente, semanalmente, mensalmente e por aí vai. Ou pode reaplicar. Sim. Comprar mais, alugar mais, mais porções de rádio. Assim, você só vai aumentar o seu quantitativo diário. É, e aí tem um ponto muito importante, eu não sei se tu já está sabendo, que é o seguinte. Esse rendimento de 3,5 vezes, ele vai acabar por agora. É, me anunciaram que estão para finalizar, né? Daqui a alguns dias, ele já não vai mais existir. Mas vão ser 3 vezes, né? 3 vezes, exatamente. É, 300%. 300%, o que não é pouca coisa. Mas é melhor aproveitar, né? É, é. É melhor aproveitar. 50% ali a mais já. É, mas enfim... É verdade, né? É, vale ressaltar que, ah, eu vou investir mil euros e vou ter 350% amanhã. Não. É um contrato que dura... Tem uns períodos, né? Não vou lembrar agora, mas tem um período ali de 90 dias. É, 90 não. 900 dias, 900 e tantos dias. E aí vai esse range ali. Tem até menos, né? Menos de 3 anos ali o contrato. Enfim, vale ressaltar que é um contrato. É como se fosse uma aplicação em uma renda fixa, digamos assim, ou na questão do período de aplicação, né? Então, para a gente fazer a analogia para ficar mais fácil do pessoal entender. Compreensível, né? Isso. Então, tem esse primeiro sistema, esse primeiro sistema de mineração e esses são os rendimentos. Então, resumindo, atualmente 350% o valor da aplicação. Então, se o cara aplica lá mil euros, vai ter no final do contrato 3.500 euros. E aí vai ter aqueles rendimentos diários, né? Que a gente já comentou aqui no outro vídeo também comentei. E sobre o sistema de mineração por máquinas, comprando as máquinas ali, Xminer, como é que vai ser os rendimentos? Então, qual a diferença de você comprar as máquinas e você alugar... É, vamos começar por aí. ...os hardware, né? A diferença é pouca, na verdade. Apenas se você adquirir a máquina, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa, porque todos os meses você tem que pagar uma taxa de 1,50 euro, né? Que ela cobre, né? Os custos mensalmente. E antes de você adquirir o seu pacote, você precisa pagar também uma taxa de manutenção. Por exemplo, se você adquirir um pacote de mil euros, né? Você precisa, junto com esses mil euros, você vai pagar uma taxa de 43 euros, que é uma taxa de manutenção que cobre alguns custos, como luz, instalação, e essas coisas. E todos os meses, né? Com um pacote de mil euros. Por exemplo, você vai precisar pagar com a própria Elify que você recebe, né? Você não precisa botar a mão mais no seu bolso. Isso é importante saber. Com a própria Elify que você recebe, isso aí é muito importante também. Para vocês verem como é que o negócio funciona nas vias corretas, né? Com a própria Elify que você recebe, você vai pagar, no caso aí, 3 euros, né? Mensalmente, de manutenção. Entendeu? Ah, pessoal, só comentando aqui, a gente fala euro porque a plataforma ela cota tudo em euro. Então, a gente já está acostumado que as plataformas, corretoras, qualquer coisa, ela cota as coisas em dólar. Aqui é cotado em euro, mas as aplicações elas são feitas. Alice, se a gente for fazer a aplicação é por via do Bitcoin, tá? Mas, enfim. Bitcoin. No nosso custo tem todo esse passo a passo, tá? Então, explicou um pouco aí sobre essa questão dessa diferença ali da aplicação da mineração para a mineração em nuvem para a mineração O hardware, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa, né? Só vai precisar adquirir sua máquina, você vai ligar a sua máquina, vai receber toda a orientação da equipe técnica para fazer a instalação da sua máquina, para você ligar a sua máquina e ao ligar a sua máquina ela já vai gerando diariamente os tokens para você, né? Só que você não vai mais precisar pagar taxa nenhuma até porque a luz que quem vai gastar é você, mas é uma luz bem pouquinha que se gasta, não vai alterar a sua conta de energia em um absurdo se não vai acontecer É, o pessoal estava perguntando É, o pessoal se preocupa mesmo porque sabe que para você fazer a mineração, né? A força computacional ela tem que ser muito poderosa, né? Então você gasta muita energia por causa dos processadores, das placas que são utilizadas, mas no nosso caso a mineração ela é feita por um processo muito leve e não há uma diferença significativa na conta de energia de ninguém, entendeu? Essa é a diferença das taxas e o outro você não paga nenhum tipo de taxa para você fazer a mineração Uma dúvida aqui aquela assinatura que a gente paga de 29 euros ela se aplica a todo tipo de mineração, certo? Aquela assinatura que a gente paga de 29 euros você paga antes de você participar de qualquer um de todas as dezenas de projetos que existem dentro da comunidade É, porque não existe só a mineração tem outras paradas também Não Tem Launchpad Tem Farm Tem várias outras coisas Tem Steak Tem Farm Tem Launchpad Tem o Quantwise que é um um programa fantástico O Quantwise é um projeto de onde você consegue operar com um um bot com um robô quântico e ele é um robô extremamente inteligente que é um robô que ele tem sido experimentado já ao longo de um bom tempo e ele tem obtido bastante lucratividade para os seus usuários Além de O pessoal já está usando ele onde? É, o pessoal está usando ele na Binance Estão usando ele em algumas corretoras Eu ainda não tive tempo de olhar ele É, depois procura dar uma uma olhadinha porque é bastante interessante Nós temos também um berçário né, um berçário onde as as moedas antes delas serem lançadas no mercado elas procuram uma comunidade para que ela se encaixe naquela comunidade ali E a nossa comunidade ela é procurada por diversos tipos de moedas que estão iniciando no mercado Então nós temos acesso aos projetos temos acesso aos roadmaps antes de que antes que qualquer pessoa tenha acesso porque nós temos acesso a um nível empresarial né, porque nós nós somos uma comunidade com mais de 300 mil pessoas então já são 300 mil clientes né, então qualquer um quer uma comunidade dessa para trabalhar junto com ele né Show E quais que vão ser os rendimentos com relação a essas máquinas? Bom o rendimento com relação a essas máquinas ele tem a tendência de ser um pouco maior né, ele vai ser um rendimento um pouco maior eu não posso exatamente te precisar hoje qual exatamente a diferença porém eu posso afirmar que você vai ser muito mais vantajoso você ter uma máquina né, já que você não vai pagar nenhum tipo de taxa do que você necessariamente ter fazer a mineração em nuvens né, apesar que eu gosto mais da mineração em nuvens mas é uma questão de gosto É, tem pessoa que quer ter a máquina ali física fazer enfim tem pessoas que simplesmente gostam querem eu até passei no outro vídeo que vai ser mais ou menos o mesmo rendimento médio ali da mineração em nuvens só que sobre o valor da máquina que eu passei pro pessoal sim vai ser um pouco diferenciado ali mas o ganho vai ser bem maior vai ser um pouco maior do que a mineração em nuvens com certeza com certeza isso aí não resta dúvidas show e o terceiro ponto que é o o telefone né o L5 One o L5 One o L5 One que é o telefone né, já comprei o meu já né é, eu vou eu vou expô-lo aqui pra todo mundo ver ele ainda não chegou mas vai chegar setembro né é, vamos fazer um um inbox né, é assim que chama o Unbox trazer pro pessoal vamos fazer um Unbox pra gente abrir ele aí vamos mostrar isso aí pra todo mundo né vai ser interessante o pessoal ver o telefone já deixem aqui nos comentários pessoal se vocês querem ver esse celular aqui no canal é, vou mostrar o meu aqui eu faço questão de mostrar pra todo mundo ver como é que ele funciona e todos os detalhes aí e o telefone que ele vai gerar em torno são expectativas ainda não existe um valor correto ainda não temos mas será em torno entre 25 e 50 pra 60 euros mensalmente né enquanto ele existir então você vai ter um telefone que ele vai te todo mês todo dia ele vai te dar dinheiro eu tive eu tive uma reunião ali com o Jean e ele ele falou cara pra não não ter confusão depois fala 25 euros porque ele porque daí ele é muito modesto porque daí é certo que pode ter mais né enfim pode ter sim né 50 70 enfim só que ele fala cara bota baixo aí porque daí ninguém vai reclamar depois até porque tu tá comprando um celular que vai se pagar tem esse detalhe tem esse detalhe às vezes tu compra o celular 25 euros ali todo mês de boa às vezes o cara ganha 50 euros ali e por aí vai enfim 25 euros é impossível de não dar é por isso que ele falou coloca logo 25 euros aí pra depois ninguém reclamar mas pode dar 30 40 pode pode e acredito que vai dar mais o pessoal vai saber trabalhar com o aparelho se você quiser adquirir um telefone né do um L5 On né que é o o primeiro telefone da história da humanidade que faz mineração de criptoativos se você quiser adquirir um telefone desse não é tão difícil de você adquirir você pode adquirir ele é unicamente o aparelho né se não me falha a memória ainda há um preço promocional dele sim sim um combo né tá saindo é tem um combo né que você adquire o telefone adquire o o o robô o Quantwise o robô quântico né e você vai pagar 1.997 euros isso com tudo e vai ter isso com tudo detalhe não é só o celular não 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 são vários benefícios você você recebe ações da própria Leotec Labs né que é a fabricante do aparelho sim já comentando pode falar essa questão da de lançar na bolsa vai haver né o o momento em que a a Leotec Labs será inclusa né na na bolsa de Nova York e ao ser inclusa na bolsa né nós os proprietários dos telefones nós teremos ações da empresa que serão ações nossas nós teremos ações teremos participação né com as ações da empresa já né todo mundo vai receber com a compra do Combo você recebe as ações mas essas ações vão ser distribuídas só para quem adquire agora no Combo certo é elas não vão ser vendidas não elas estão sendo concedidas junto com um telefone né é um pioneirismo que está trazendo algumas vantagens para as pessoas né o objetivo da empresa é nos levar juntos tá e aí se o cara quiser pegar só o celular se o cara quiser pegar só o celular o preço eles estavam com preço promocional de mil duzentos mil cento e noventa e sete euros é mil duzentos e pouco não é mil e cento e pouco eu esqueci eu acho que é mil cento e noventa e sete euros só que o preço dele na verdade são cem euros a mais eles estavam com preço promocional ou seja o tu pegou na promoção ali com tudo claro peguei na promoção show demais não sou bobo show demais e a mineração em nuvem quanto que o cara desembolsa ali para fazer mineração em nuvem a mineração em nuvem ela pode ser feita é a partir de cem euros você pode adquirir uma porção de hardware a partir de cem euros são pacotes de cem euros trezentos euros e depois começa de quinhentos mil dois mil e quinhentos cinco mil euros e aí você pode adquirir a quantidade que você quiser até chegar a cem mil euros mas eu posso fazer quantos apontos eu quiser alguns detalhes é alguns detalhes o pacote de cem euros e de trezentos euros só foi liberado para o Brasil e foi nenhum país no mundo não sabia não cara fica sabendo nenhum país no mundo consegue adquirir os pacotes da da Will e Global consegue adquirir os pacotes do Cloud Meeting por menos de quinhentos euros é importante isso aí porque lá no no WhatsApp tem um pessoal que chega de fora de Portugal e tal enfim de Angola são quinhentos euros é importante pontuar isso aí para eles mas a gente sempre orienta o pessoal a tentar adquirir no mínimo o pacote de quinhentos euros porque o pacote de quinhentos euros você vai pagar mensalmente o valor de um euro e meio de taxa um euro e meio de LFI você precisa pagar a taxa com o valor que você recebe só que se você comprar o pacote de trezentos euros o valor mensal também é um euro e meio ou seja se sai mais mais benefício o pacote de quinhentos o pacote de cem euros é um euro e meio também mensal entendeu é um valor pequeno é o seu lucro cobre sim sim vale ressaltar que a gente não vai ficar tirando nada do bolso é do rendimento que a gente vai ter se você tem um pacote de cem euros e todo mês você tira um e meio por cento para fazer esse pagamento e vai salvar no mínimo seis seis por cento em média em média vai sobrar seis sete sete e pouco para você agora se você adquirir o pacote de quinhentos euros já não é um e meio mensal que você paga é bem menos bem menos é verdade entendeu certo e as máquinas quanto o cara tira ali do bolso para investir nelas bom as máquinas você vai adquirir máquinas a partir de mil eu vão ter máquinas se não me falo a memória de mil e cinco mil euros vão ter diversas máquinas vão ter diversos valores atualmente está em vigor ali a de mil e a de cinco mil a de mil e de cinco mil só que vão haver diversos tipos de se não me engano vai ter a de quinhentos também né vai deve ter a de quinhentos também acredito talvez acho que tem se não me engano se não me engano tem talvez tenha sim porque eles pretendem trabalhar mais com o maquinário e o telefone e vão botar para frente eles tem um braço ali de tecnologia muito forte tem um spoiler aí né qual que é não sei se eu deveria falar mas no ano que vem Leotec Labs irá lançar um celular que esse celular ele terá uma blockchain nativa nele é aquele aquele phantom celular fantasma é é né eu queria saber mais dele aquele black lá aquele pretão lá aquele cara lá vai ser o corredor x show aquele lá vai ser o corredor x porque o telefone ele vai ter uma blockchain no aparelho vai ter uma blockchain nativa no aparelho o braço de tecnologia deles é tá forte hein cara construindo celulares relógios inteligentes tão pegando pesado a fábrica deles é lá em Dubai né Dubai tem Dubai Singapura vários lugares né são são vários lugares top show demais e já entrando aqui na no próximo tópico onde é que a gente faz gerenciar todos esses nossos rendimentos onde a gente faz a aplicação de tudo vamos lá onde você faz o gerenciamento é exatamente o que eu disse anteriormente né esse gerenciamento você vai fazer através de um é é é ver né um escritório virtual um back office isso você vai se cadastrar na plataforma e lá você vai ter acesso acesso a todos os programas a todas as rentabilidades acesso a todos 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 os projetos que existem e a todas as rentabilidades você vai conseguir ter acesso através do seu cadastro na plataforma a forma como você tem pra você pra você acessar as formas de mineração e a todas as outras formas de você ter o é lucrar né através de toda a comunidade da Willi Global é através de todos os programas que a Elify ela nos proporciona também é através do seu cadastro na plataforma você vai fazer o seu cadastro na plataforma e ali você vai receber você vai ter acesso né a todos os programas e a todos os projetos que vem pra nossa comunidade a mineração em novo eu faço lá o gerenciamento faço lá o saco faço lá tudo o celular eu adquiro por lá o pessoal pergunta onde é que eu compro tudo por lá tudo por lá e lá no curso e lá no curso tem todo o passo a passo de como fazer cadastro tudo no curso tem todos os detalhes lá pra você não tem como errar e é porque o curso tá só no início a gente já adicionou o modular justamente sobre a mineração em nuvem mas a gente vai fazer várias lives aulas na verdade inclusive o Max também pode estar aparecendo por lá trazendo alguns conteúdos pra gente então com certeza tem muita coisa pra gente aguardar e já cara um ponto aqui muito importante que alguém comentou em outro vídeo que foi o seguinte a Elify é um projeto da Willi a Willi é um projeto da Elify enfim quem começou e quem enfim como é que tá esse sistema aí vamos lá a Elify ela esbarrou com a Willi quem é a Willi a Willi ela é um um ecossistema de riqueza aprimorada que é isso que significa e o nome parece lá né nós nós né é é exatamente esse o sentido é uma comunidade essa comunidade começou a ganhar força quando eles começaram se uniram e começaram a trazer alguns projetos pra que a comunidade apreciasse e a comunidade decidisse se eles queriam ou não e dali se formou uma DAO organização autônoma descentralização exatamente e essa DAO é uma empresa onde os membros da empresa eles votam eles decidem em quais os projetos que eles querem que sejam inclusos na comunidade ou não né então e aí a Wii com essa comunidade de mais ou menos 300 mil pessoas encontrou um casamento que é uma parceria a Leotec Labs ela é casada com a Wii né são grandes parceiros uma funciona a partir da outra existem dentro do ecossistema Leo existem diversos braços né tem corretora uma blockchain que está sendo constituída tem carteiras telefone máquinas de mineração cartão máquina de pagamento olha o cartão que interessante cartão é top você vai ter bitcoin no seu cartão e você vai passar o seu cartão em qualquer em qualquer lugar no mundo e o seu cartão será convertido para moeda feed instantaneamente então tudo vai ser feito ali na na Wii né então assim como o Max falou tem muita coisa então a gente está basicamente trazendo tudo aqui no canal a gente está trazendo o seu blockchain a sua moeda enfim e cada dia toda semana a gente vai trazer um conteúdo diferente aí depois a gente vai estar entrando ali na na Wii como ela funciona e tudo mais depois vai vir ali o pay enfim a gente está até querendo trazer aqui Max eu não sei se tu está ligado mas eu estou querendo fazer uma parada dessas aqui com o Luiz Góes né o seu ali da Lil Pay pode se eu conseguir trazer fantástico vai ser top vamos trazê-lo vamos fazer essa entrevista com ele vai ser ótimo eu vou ver se eu consigo que ele vai trazer muita informação que primeira mão para a gente então para você ficar ligado nesses próximos conteúdos cara é muito importante que você já se inscreva aqui neste canal e ativa o sininho das notificações para que você venha receber as notificações desses próximos conteúdos que a gente trouxer aqui no canal seja com o Max seja solo seja com outras pessoas aqui como por exemplo o seu ali da Lil Pay enfim a gente vai tentar contato com essa galera aí para trazer todo o conteúdo porque é o que eu já falei aqui Max eu não quero simplesmente chegar aqui e falar ah cara tem aqui uma parada de mineração minera aí é muito bom não eu vou trazer todo o conteúdo você estuda faz a sua análise vê se faz sentido para você e é isso você vai tomar sua própria decisão com base na informação né então enfim essa é a nossa pegada aqui por isso que a gente trouxe o Max para esclarecer mais alguns detalhes aqui para a gente vamos trazer todo mundo né quem for necessário é quem for necessário para esclarecer os detalhes quem sabe a gente comece a fazer live enfim uma parada assim nesse sentido esse show hoje hoje dentro da Will eu sou um diretor uma estrela né eu já estou seguindo o plano de carreira já peguei uma graduação é uma graduação que já está me dando um certo rendimento mensalmente mas existe uma carreira aqui dentro já a gente comenta sobre essa parada aí para o pessoal que tem interesse isso é bastante interessante né existem diversas formas para você é um ecossistema mesmo de riqueza é incrível a Will é incrível é realmente tem também dessa pegada cara tem para todo tipo de pessoa quem quiser ser inserido nesse mercado de criptomoedas empreender enfim tem muita coisa aí muito legal é uma excelente oportunidade eu ia pedir para tu comentar sobre o celular mas tu já comentou mas a gente pode comentar um pouco mais aqui tu viu nesse celular uma tipo ah eu pegando esse celular aqui a mesma coisa eu estava pegando um S20 S70 olha segundo o que eu vi ele bate de frente hoje com o iPhone 14 as configurações na questão de câmera sim processador sim bate de frente bate bonito bonito cara eu até trouxe um pouco das configurações aqui não todas mas enfim as básicas ali a questão de processador a própria câmera sendo da Sony ali o cara já sabe que tem um diferencial logicamente que a gente sabe que ele não vai bater de frente com um iPhone em redes sociais tipo o Instagram por causa do sistema operacional o iPhone ele é mais compatível mas ainda assim vai ser isso aí sim principalmente porque é um telefone empresarial ele não é só um telefone exatamente ele é um telefone empresarial ele é um telefone que ele é uma ferramenta exatamente ele é um telefone que pra você que é inteligente ele é um telefone que enquanto você tá usando esse telefone não interessa pra o que você tá usando pode ser pra um joguinho ele tá gerando recursos pra você exatamente esse é o detalhe aí tu já pediu o teu já apaguei esse setembro tá chegando show demais top demais vamos fazer um unboxing aqui sim sim é que eu falei pro pessoal se tiver interesse aí nesse tipo de conteúdo aí pode deixar nos comentários que a gente traz enfim se você bater com alguém se o pessoal podia eu volto pronto já tá lançado aí e as máquinas tu falou que gosta mais da mineração em nuvem as máquinas eu sou apaixonado pela mineração em nuvem o programa Cloud Link ele me encanta mas nada me impede de eu ter uma ou duas máquinas aqui em casa eu a princípio pretendo comprar assim uma máquina quero ter um produto da empresa né é quando a gente começa a inserir assim e tal a gente vê uma parada a gente quer ser exclusivo digamos assim quer ter um celular exclusivo quer ter uma máquina enfim eu vi até que eles tem produtos ali camisetas canecas bonés é o pessoal vai fazendo lá o pessoal gosta de divulgar né é mas assim cara a questão do braço de tecnologia dele também é bem interessante o cara tem ali os celulares dele relógios acho que tablets eu acho que eles já estão construindo também se não me engano enfim tem tablet já tem tablet o braço de tecnologia deles é bem forte cara muito forte muito forte e aí já assim voltando aqui no ponto ali da 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 Wii quando você faz a contratação da mineração os seus rendimentos eles não começam a partir daquele momento é o que o Max falou quando a gente vai contratar a gente contrata antes da instalação da máquina então a gente contrata eles vão fazer a instalação lá na máquina que dura esse período de 15, 16 dias né então a gente espera esse período após esse período aí vai começar a rentabilizar diariamente ou seja nosso contrato começa a partir dali então muito importante pra quem tinha essa dúvida aí então ele comentou ali eu lembrei aqui agora pra gente é também é também pra deixar um pouco claro né que não tem não tem enrolação não tem blá 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 não tem conto da carochinha realmente ele é instalado no cliente você recebe no contrato na invoice você recebe uma hash pra quem não sabe o que é uma hash é um endereço é um endereço na blockchain você vai colocar essa hash na blockchain e você vai acompanhar o desempenho do seu hardware instalado lá no cliente você recebe o endereço do IP onde está instalada a sua máquina é a gente já comenta mais sobre isso aí pra deixar o pessoal mais transparente pro pessoal então esse ponto é muito importante lembrei cara quando eu encargo alguma coisa aquela questão da rede no caso do cartão será que ele usa light network que é a rede mais rápida do bitcoin não sei não sei ainda provavelmente sim né é pra ser a conversão instantânea ali tem que ter algum sistema nesse sentido eu vou conversar com o Luiz se a gente trouxer o Luiz aqui a gente consegue descobrir se aí na hora consegue consegue com uma ligação é aí um ponto muito importante que tu comentou em outras reuniões com relação a como o projeto em si ganha dinheiro com a mineração cara eu achei isso incrível conta aí pra gente um pouco mais vamos lá o dono do hardware ele passa o hardware pra gente nós alugamos esse hardware e durante 3 anos tudo que esse hardware gerar a parte que eu contratei ela gerar então ela vem pra mim e depois que acaba esse contrato que eu ganhei 3 vezes e meia o valor do aluguel que eu contratei quando acaba esse contrato então eu não recebo mais nenhum token eu preciso adquirir um novo programa acabou o contrato também quando eu ir lá e fazer um aluguel contrato de 6 meses acabou o aluguel eu tenho que renovar ou eu saio aqui o contrato é de 3 anos e meio acabou o meu aluguel eu não tenho mais como ficar naquela casa e aí eu saio aquela casa que tá ali ele vai continuar gerando o token só que vai ser pra quem? e pra quem que fica esse token? pra quem que fica Giovanni? os tokens que são gerados depois que eu saio do aluguel fica pra empresa ó eu pago antes eu alugo antes dou o dinheiro pra empresa a empresa pega o dinheiro que eu aluguei ela não gasta esse dinheiro esse dinheiro fica armazenado esse dinheiro fica guardado quando acaba o contrato aí que a empresa pega esse dinheiro e usufrui e aí vai começando ter os rendimentos vai ganhando o rendimento daquilo que que não tá sendo gerado mais pra mim sim o rendimento fica todo pra ela exatamente e aí onde ela ganha dinheiro na mineração através do aluguel da máquina nossa é muito nossa todo mundo ganha é felicidade pra geral e aí outra pergunta que é justamente a questão da garantia o que garante que esse tipo de aplicação é segura tanto ali através da mineração em nuvem quanto através das máquinas quanto através do celular o que garante que tipo não é uma furada eu vou colocar meu dinheiro ali vão sumir com essa parada onde é que tá garantindo isso aí a garantia que nós temos é que nós vivemos o capitalismo e o capitalismo ele é regido por meio de contratos a Willi Global tanto a Willi Global como a Liopei eles têm o cuidado de quando eles trabalham em um determinado país eles adquirem as licenças e fazem todas as adaptações pra eles trabalharem com aquele país tanto que a Willi hoje está na maioria dos países do mundo então com essa com essa essa autorização que ela tem pra funcionar pra se comunicar com os habitantes daquele país por exemplo a Binance a Binance ela é proibida de funcionar nos Estados Unidos ela não funciona e a a Willi Global ela funciona nos Estados Unidos porque ela tem licença ela tem ela é legalizada pra funcionar nos Estados Unidos ela é legalizada pra funcionar aqui no Brasil ela é legalizada pra funcionar na maioria dos países já ou seja o braço de tecnologia que desenvolve os produtos aqueles produtos eles são legais tipo ah eu vou comprar um produto uma máquina de mineração você compra tem toda uma questão legal como se você estivesse comprando qualquer outro produto um celular uma parada enfim e cara eu esqueci agora mas o Gil ele falou ali quem que é advogado do projeto cara não sei se tu sabe quem é mas é uma pessoa lá bem top mesmo o advogado que gerencia tudo então ele entra em todos os países todas as questões legais se tiver algum problema ali eles resolvem tudo mais o Luiz Goss ele já teve em várias conferências aqui no Brasil pra resolver essas questões legais até inclusive ele teve com o Michel Temer ali na época enfim justamente pra trazer essa questão da legalização ou seja eu adquiro um produto ali na na Will se der DBO cara eu tenho ali toda a documentação eu posso lascar um processo ali na empresa né pra pegar meu dinheiro de volta não é uma parada que eu vou já deixar meu dinheiro consumir pego e cara cadê meu dinheiro leva ali no advogado processo faço isso faz aquilo e eu vou te falar esse HD esses HDs quando eles são instalados ninguém consegue tirá-los do lugar mas não é contrato tá lá tem que ficar exatamente então o que nos garante é justamente a questão dos contratos sim sim e detalhe você não recebe o resultado da mineração mês a mês não você não fica um ano com o seu valor não 15 dias após ter sido instalado o seu hardware né 15 dias após você já começa a receber todos os dias diariamente o percentual diariamente e é de segunda a segunda faça chuva ou faça sol aí não faz agora logicamente não faz sentido eu fazer uma aplicação de 100 euros aquele sacar todo dia porque vai ter várias taxas ali pra saque e tudo mais então o rendimento é muito baixo pra sacar todo dia mas eu posso fazer um acumulativo de uma semana um mês agora se eu tenho uma aplicação maior logicamente o meu valor ganho diariamente médio vai ser maior logicamente faz mais sentido eu sacar então eu ganho 30 centavos 30 centavos de euro todo dia não faz sentido eu sacar 30 centavos agora se eu ganho até 30 euros por dia aí faz sentido eu sacar todo dia caso eu queira então você pode sacar diariamente ou acumular ou reaplicar como a gente já falou aqui fica à vontade à vontade exatamente exatamente e aí já pegando um gancho aqui a gente tem a nossa equipe o Max tá lá fez uma apresentação pra vocês então vocês podem entrar o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo vai ficar também no comentário fixado onde você pode entrar em nosso WhatsApp o Max vai te apresentar tudo o nosso bot vai te recepcionar vai direcionar ali pra apresentação do Max vai te apresentar tudo e aí você querendo entender mais na prática como faz essa mineração é aí onde entra o nosso curso vai ter ali o nosso curso onde a gente vai liberar o acesso pra ti lá você vai ter tudo passo a passo como fazer cadastro como fazer aluguel enfim tem tudo passo a passo lá então não é um mini curso gratuito é um curso gratuito ou seja é um curso completo tem o primeiro módulo segundo módulo a gente vai adicionar tudo lá a gente vai adicionar a questão do celular como adquirir como ter os rendimentos nele vai ter as máquinas também aulas sobre isso aí vai ter mais aulas a questão de launchpad cara tudo que a gente puder inserir ali no curso vai tá lá então se você quiser entrar agora já vai ter basicamente todo o passo a passo ali pra você fazer a mineração em nuvem o link vai estar aí abaixo na descrição do vídeo também no comentário fixado não é isso Max? sim exatamente tá aí a gente vai comentar também aqui um pouco tu já deu uma breve introduzida ali a questão da carteira de clientes comenta mais um pouco pro pessoal lembrando aqui que não é algo obrigatório é algo opcional é um eu com o sistema até agora tudo que a gente falou a gente tava falando de resultado individual individual e segundo a minha métrica né minha Max o meu a minha filosofia de vida um negócio pra mim ele só é um negócio bom quando você não depende de trazer alguém pra você ter sucesso exato isso é um negócio bom né vai ser fruto das minhas aplicações sim é fruto dos aluguéis que eu adquiri não tem nada a ver com eu ter trazido meu amigo ou ter trazido outro não agora existe um meio de você se destacar e a empresa reconhece isso até porque a Will e Global ela não você não vê anúncio da Will com 300 mil clientes hoje catalogados segmentados e selecionados né e identificados totalmente né com esses 300 mil clientes a Will e ela tem uma força muito grande né e ela utiliza esses 300 mil clientes pra divulgar tudo que ela precisa ela lançou um telefone que você não viu o anúncio na televisão você não viu nem anúncio na internet você viu o Giovanni falando do telefone mas você não viu ninguém anunciando você não porque não existe ele na na Magalu não tem ele na Casa Bahia não tem ele eu acredito que não vai ter né não sei acredito que não cara pela estratégia de marketing deles pode até ter isso não impede de um visionário comprar alguns milhões desse telefone e colocar na sua loja é entendeu tem algumas possibilidades não impede dele gerar uma parceria com a com a Liopay entendeu isso a gente não sabe né mas isso pode acontecer agora se for um telefone que ele for mais desejo é o primeiro telefone que te retorna é no mínimo no mínimo isso é esquisito curioso interessante então a gente não sabe né a gente vai ter isso é certo tem que ter e é verdade o nosso já está chegando mas é esse lado a divulgação ela é feita através das próprias dos próprios membros da comunidade e isso tem uma força muito grande e a Will já entendeu isso então por não utilizar esse tipo de propaganda né por não gastar rios de dinheiro em propaganda porque era isso que ela teria que fazer se ela quisesse entrar por exemplo na mídia televisiva toda essa grana é uma grana que sobra e essa grana que sobra o que a Will faz ela divide esse valor com a comunidade ele divide esse valor com a comunidade através de um programa de recompensa então se você indicar uma pessoa você tem uma recompensa por isso a Will reconhece que aquela pessoa só veio para a Will porque foi você que convidou então em reconhecimento ao seu esforço pode ter sido para você ajudar a pessoa pode ter sido para você querer crescer no plano de carreira não importa a Will reconhece o trabalho que você fez e ela te dá uma recompensa por isso e em cima disso existe um plano de carreira e o plano de carreira ele é tão interessante que ele começa você gerando né comissões de toda a produção da sua equipe até o momento em que de 4 em 4 meses a empresa te leva lá para Dubai de 4 em 4 meses você vai para Dubai vale ressaltar que isso é aplicável aos 3 tipos de produtos ali então tipo ah eu quero entre aspas ser o revendedor do celular eu posso vender para qualquer pessoa aquela pessoa pegando o celular através do meu link eu vou ganhar uma comissão sobre o valor do celular então é a mesma coisa de a pessoa estar revendendo lá na Amazon por exemplo o cara revende lá como enfim ou qualquer outro sistema de venda consultor dessas marcas que você conhece de produtos de beleza ele vende lá na loja virtual dele e ele ganha uma comissão para aquela parada o celular é a mesma coisa você vende o celular e ganha uma comissão as máquinas também vai ser a mesma pegada uma comissão sobre o valor das máquinas e a mineração em nuvem você ganha comissão sobre a produção da tua equipe sim o que acontece é muito melhor todo mundo ouve isso que é melhor você ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do esforço de uma única pessoa então você pode formar uma equipe você pode formar uma carteira de clientes também tem pessoas hoje que são embaixadores já foram para Dubai já mais de 7 vezes dentro de um ano já foram para Dubai diversas vezes formando uma carteira de clientes nós temos alguns exemplos aqui na nossa na equipe da Will e Global de pessoas que hoje já mudaram totalmente a sua realidade financeira isso já passou para a área do empreendimento empreendedorismo então já já foge um pouco ah eu quero só investir beleza ah eu quero empreender está aí uma possibilidade eu quero fazer só launchpad está ali enfim é um ecossistema onde você vê aquilo que vai fazer mais sentido para você então o mais importante é saber que não é algo obrigatório ah para mim iniciar essa parada eu vou ter que indicar uma pessoa não eu posso simplesmente chegar lá e fazer a mineração e pronto já era na realidade a Will e ela tem um ecossistema para que você consiga ter resultados financeiros naquilo que você gostar e não naquilo que a gente está enfiando pela sua goela ah eu só tenho aquele meio de ganhar dinheiro e eu vou ter que fazer aquilo ali não não é bem assim há várias opções né e a gente vai trazer tudo aqui no canal tudo 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 todas todas é muita coisa é muita coisa muito muito muita muita coisa e aí você vai vai estudar tipo a gente já tem muito material aqui cara sobre o projeto e é porque a gente está só começando então você vai entender todo ah o projeto funciona dessa forma tem sua blockchain tem criptomoeda tal eu posso fazer aplicação tal e aí você vê todo o material e vê faz sentido para você e aí lá no curso vai ter também todo o direcionamento logicamente esse curso ele vai ser gratuito mas sinceramente eu não sei até quando vai estar disponível ou até quando vai estar disponível gratuito tem muita coisa ali é muito tempo energia e dinheiro gasto naquela parada ali esse curso é uma faculdade na verdade você vai se tornar um expert um especialista em mineração você vai ser realmente um minerador eu pretendo ser minerador a minha esposa eu quero trazer ela para minerar também a minha filha todos os meus filhos eu quero trazer todo mundo para ser minerador eu quero ter na minha na minha na minha família eu quero é que nós sejamos a nova geração de mineradores a partir daqui só minerar vai ser o nosso estilo de vida show demais é a nossa ideia mas é isso aí o resultado que você que você consegue aí formando equipe é um resultado bastante bastante significativo é uma coisa que se você focar você consegue realmente mudar muito rápido a sua realidade financeira é a gente a gente está falando aqui de empreendimento onde você vai levar a sério e cara é realmente mudar de vida é questão de ganhar muito grana nessa parada a gente não está a gente está sendo modesto aqui a gente não está falando de valores mas cara se os sei lá milhões aí posso ter certeza se a gente começar a falar de valores aqui a gente até acaba assustando e mostrar onde você pode chegar mas é interessante que você conheça vem conversar com a gente venha conversar com pessoas que estão dispostas a te ajudar existe um um lema na nossa equipe em que nós não exploramos o potencial das pessoas nós exploramos a nossa capacidade de ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial são pontos bastante diferentes entendeu é assim que a gente trabalha show demais e aí galera já compartilha esse vídeo aqui com seus amigos para o pessoal entender sobre esse projeto e cara é aquela coisa um vai entendendo e vai trazendo pontos para outra pessoa que aí no final das contas você vai estar cada vez mais imergido no universo e vai ver as oportunidades que talvez você não via eu acho que até comentei hoje no Instagram e já abrindo o adendo todo dia eu estou lá respondendo as caixinhas e aí uma pergunta foi lançada e eu falei cara esse projeto eu já conheço acho que já está com uns dois anos cara na verdade uns dois anos assim que eu conheço não que foi me apresentado só que eu nunca tive tempo para parar e estudar e aí recentemente eu comecei a estudar cara foram várias reuniões ali acho que só em um dia a gente abriu em cinco salas cinco horas de reunião ali entendendo sobre o projeto depois eu fui ver o roadmap dele enfim e aí todo o conteúdo tudo que eu estou aprendendo sobre o projeto eu estou trazendo aqui no canal então o objetivo é trazer tudo sobre o ecossistema como um todo para você entender e hoje a gente trouxe o Max se você quiser próximos vídeos é só falar aí que a gente tem muita coisa ainda para abordar e outros convidados também então já de antemão quero agradecer o Max pela disponibilidade por compartilhar um pouco do seu conhecimento da sua experiência aqui no ecossistema como um todo e espero que ele possa estar com a gente nas próximas nas próximas vezes é isso Max tem alguma coisa para pontuar aí? é isso o que eu vou dizer para vocês é que está na sua mão o amanhã o amanhã não existe o ontem já foi e é agora que você tem que resolver e não importa para o que seja né não importa para o que seja você precisa observar o agora porque o amanhã depende da sua decisão hoje só isso filosofou aí agora então é isso eu vou fazer o encerramento aqui com o pessoal Max é pessoal só para complementar eu vou deixar para finalizar aqui no card aqui do canto direito um vídeo aí explicando como funciona a criptomoeda Lify a sua blockchain também e o seu sistema de tokens ali é muito importante para você ver se vale a pena você minerar especificamente esse ativo e aqui do lado esquerdo vai ficar aí a nossa playlist sobre esses conteúdos aí sobre esse ecossistema como um todo para você ver se faz sentido para você ou não então a gente se encontra nesses próximos conteúdos aqui e valeu E aí tchau